Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolaté, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa, não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa, não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, 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 longa Longa, longa, longa Música Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu tinha esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu tinha esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu tinha esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto